Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Ibanos, estamos aqui hoje novamente para aprofitarmos muito. Duas horas da manhã, comecei realmente a live tarde. E guys, CSGO.net está em Black Friday, todo o site, todas as caixas com 50% de desconto. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora, já vamos diretamente lá para o CSGO.net. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40major que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de R$36.000. Então pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Agora, quando você loga no CSGO.net, ele tá te redirecionando para um site mais CSGO.org, tá? Isso aqui só muda a URL. Não sei o que aconteceu, eles fizeram, eles tiveram que fazer alguma alteração lá. Então, continuem entrando pelo link aqui, tá? Pra não ir parar em nenhum site fake CSGO.net. Só que na hora que você fizer o login, vai mudar pra essa URL sem problema nenhum. Aqui, você pode vir aqui e depois estar usando o cupom 40major do mesmo jeito. Vai funcionar, é o mesmo site, perfeito? E tem algumas caixas aqui que realmente abaixaram muito o valor. Como, por exemplo, a caixa de luva que tá por R$305.00 e a gente sabe que ela tava R$500.00 e lá vai pedrada. A caixa de faca não teve alteração, a caixa de faca ficou R$429.00. Então, ela não entrou nessa promoção, porém, essa de luva me chama bastante atenção. Eu vou abrir ela pra ver se tá valendo a pena. A chance de profite nela agora tá em mais de 11%. De qualquer forma, vai vir luva, mas tomara que venha uma luva top! Tá pulado, deu merda. Mais uma, vamos mais uma. Ai, meu Deus! Nossa, que abalo. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar igual maluco. Meu Deus. 1.250 dólares, caralho! Black Friday, caralho! É Black Friday! Vou pegar esse Especialista Globe Marble Fade pra mim de 1.250 dólares! A gente conseguiu um Proveble Fair de R$997.00. R$998.00, ao invés de Marble Fade, ia vir Fade. Se viesse R$998.00, R$997.00, viria a Tiger. Mano, se a gente consegue um R$999.00, ia vir uma Pandora de R$5.000.00. Caralho, isso aqui seria deverasmente lindo. A gente conseguir abrir uma caixa de R$3.00.00 e ganhar essa Pantera. Vem a onça-pinduda, porra! Quem depositar no CSGO.net usando o cupom 40MAJOR, que dá 40% de bônus, participa do sorteio de 14 facas autotrônicas, tá? Valor total de R$36.000, aproximadamente. Mano, eu vou na de M4. O que era M4 de... M4A1S Prainstrain, R$150.00. Mano, essa Fire and Ice pode vir umas skins muito... Mano, eu vou, foda-se. Butterfly Doppler. Butterfly Doppler. Opa! Tiger Tooth. It's ok, man. Ok, man. A luva não tá mais disponível, a Marble Fade. Essa fade é tão bonita quanto a Marble Fade? Mano, eu vou pegar essa fade, vou ver dentro do jogo. Gostei? Fica pra mim. Não gostei. Devolvo pro site e pego outro skin. É o gol. Mas antes, deixa eu aceitar a luvinha que ela chegou. Caralho, o maluco tá louco pra vender ela, inclusive, viu? Mandou simplesmente três vezes. A mesma trade. Se vier com float badaras, eu não vou aceitar. Se vier muito fudido, eu não vou aceitar. Agora, se eu falar, porra, que luva bonita, eu aceito. Beautiful. 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 Very much beautiful. Nossa, do caralho, eu vou aceitar agora. Caralho, que luva foda. Vai tomar no cu. Eu vou até pegar uma faca azul pra combinar com ela. Eu nunca tinha dado muito valor nessa luva, viu? Que luvinha, meus amigos. Que luvinha. Ó, agora com uma faquinha fade. Eu não preciso falar nada, inclusive. Deixa eu deixar só coisa bonita na tela. Vocês querem... O kit não, a luva. Vocês querem saber quanto vale essa luva? Essa luva vale a bagatela de R$ 7.372. Cupom 40major. 40% de bônus. Cupom 40major. 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 Cupom 40major.